A partir de amanhã, dia 21, nenhum candidato que vai concorrer nas eleições municipais de 2024 poderá ser detido. A regra é válida nacionalmente e é estendida até o dia 8 de outubro. Essa é uma forma da justiça eleitoral garantir o equilíbrio na disputa do pleito, além de impedir constrangimentos e perseguições. O período faz parte do calendário eleitoral. As prisões só podem ocorrer em casos de flagrante. Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional Prova e Justiça Criminal. Novos horizontes para o reconhecimento de pessoas. O debate será realizado nos dias 9 e 10 de outubro no auditório do Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é aprofundar o debate sobre os desafios para a qualificação da investigação criminal e da prova penal a partir das questões trazidas pelo reconhecimento de pessoas. Para mais informações, é só acessar stj.jus.br. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. O Justiça Agora fica por aqui.